Música Salve salve galeria Salve salve lobo azada Aqui quem vos fala, Landerman XD Salve salve galeria ligado aqui no nosso canal Landerman XD que vos fala pessoal Com mais um vídeo aqui de Zelda Breath of the Wild Bom amigos, nesse vídeo aqui Eu vou estar trazendo pra vocês 5 coisas que eu faço Que eu acho muito da hora nesse game E que eu preciso compartilhar com vocês Cara, lembrando vocês Que eu parei de jogar meu PS4 Parei de jogar meu Playstation 2 Parei de jogar meu Playstation 3 Tô só enfiado nesse Zelda No Playstation Wii U No Nintendo Wii U Bom amigos, conto com a colaboração De todos vocês Se inscreve aqui no canal logo aqui embaixo Também aciona aquele sininho que fica logo ali em cima Que é pra você estar recebendo novos conteúdos Novos vídeos aqui que a gente tem maior carinho Pra estar trazendo pra todos vocês Peço também a colaboração Para que vocês se inscrevam Mas se não for inscrito aqui no canal Que ajuda muito a gente Trazendo novos conteúdos De coração Bom amigos, infelizmente Eu não tenho aqui uma placa de captura decente Eu vou estar gravando aqui De uma forma bem caseira Vou estar usando aqui o meu iPhone Para estar gravando da televisão Poxa Só porque é um iPhone e tal Que a qualidade tinha que ficar boa Infelizmente não vai ficar muito boa Mas eu espero que vocês se divirtam Mesmo assim com o conteúdo E eu quero que também vocês conheçam um pouco do game Que futuramente vocês possam estar comprando Porque o jogo vale muito a pena Então, um abração a todos Bora pra esse jogo Bom amigos, pra começar aqui Uma das coisas que eu acho mais ferradona De fazer aqui no Zelda Por incrível que pareça É pular de Paragride Bom, pular de Paragride É uma coisa bem simples no game Você vai fazer isso muito Mas é muito legal, cara É muito legal mesmo Como a Nintendo usou esse item, né No universo aqui do jogo Que deixa as coisas muito mais dinâmicas Você pode explorar todo o mapa É girando a câmera, né Então isso facilita muito Pra você estar vendo tesouros Descobrindo algo Alguma coisa nova, né Alguns objetos Alguns locais Até mesmo pra você estar Surpreendendo seus inimigos Isso é muito bom, cara Então o Paragride Vai ser meu primeiro item aqui Minha primeira coisa legal Que eu gosto de ficar fazendo aqui Eu gasto muito tempo mesmo Voando por aí Planando Como vocês quiserem, né Então pra mim É muito da hora Nossa, outra coisa que eu acho muito da hora aqui Cara É você surfar em cima do escudo Isso é muito divertido É muito style de se fazer aqui Dentro do game E também sem falar Que se você quiser encurtar De um ponto ao outro Fica muito rápido Tá chegando com o escudo, cara Porque é uma velocidade Dependendo da inclinação aí Que você surfar Vai muito rápido, cara Então Isso aqui é muito legal De se fazer também Também é legal você usar o seu escudo Pra tá fazendo incríveis defesas Aqui no game, cara Por exemplo Rebatendo esses lasers aqui Desses ancient guardas, né Meu, isso é demais, cara Dá uma olhadinha No que eu reservei aqui Pra mostrar pra vocês Dá uma olhadinha Como que é incrível Fazer isso dentro do game, cara Fazer isso dentro do game Bom, eu tenho que tirar também Um chapéu aqui Pra física do game Que tá incrível Uma das coisas que mais me surpreendeu Nesse game É a física Bom, tu pode cortar árvore Tu pode empurrar o tronco Pra dentro da água Que vai boiar Tu pode jogar uma pedra Dentro da água Que afunda Então tem várias coisas maneiras Que eles conseguiram fazer Na física desse jogo Uma das coisas que eu acho Maneiro mesmo de fazer Que é muito da hora Muito bacana É de você flutuar por cima Do vapor do fogo, cara Isso é muito legal E tem certas batalhas Que isso ajuda muito Por exemplo Se o inimigo acerta Uma flecha de fogo no chão Ou até mesmo Uma flecha explosiva E começar a pegar fogo Tu pode usar o vapor Que vai subir ali do fogo Pra estar surpreendendo ele, cara Porque se você atirar Com arca e flecha Vai dar aquela câmera lenta E vai ficar muito bacana, cara A batalha E com certeza Você vai vencer, né Com certeza Bom, uma coisa que eu gosto De fazer pra caramba Aqui também Nesse game Que me surpreendeu bastante Foi essa roupa aqui Esse é um traje Que você consegue No povoado Deshora, né Com esse traje Simplesmente você consegue Estar nadando É lógico, né Nadar é uma coisa Bem simples, né Mas você nadar Pra subir uma cachoeira É uma coisa bem inusitada Então com esse traje Você consegue Estar fazendo isso E isso é muito legal De se fazer Muito divertido Já perdi horas e horas E só explorando cachoeiras Subindo Vendo o que tem lá em cima É muito legal, cara Muito divertido De se fazer isso Simplesmente você consegue Bom, meus amigos Essa daqui foi a quinta Das coisas que eu gosto De se fazer aqui Dentro desse jogo Bom, eu já fiz Tantas coisas aqui Dentro do game Mas tem coisas Que são bem divertidas Que você perde horas e horas E acabou não fazendo nada Acabou de deixar De fazer uma missão De completar um objetivo Mas o que vale Aqui dentro do game É a diversão, cara E isso eles fizeram realmente O seu papel aqui Dentro do game, cara Que a diversão, cara A física Tá tudo surpreendente, cara Tem tantas coisas aqui No universo desse game Que às vezes você se depara Com algo novo Que você nunca viu, cara Espero do fundo do coração Que todos que estiverem Assistindo esse vídeo aqui Possam estar jogando Esse game um dia Tenha fé em Deus Que tudo vai dar certo Nesse ano Sabe? Então um abração a todos Espero que do outro lado Vocês tenham se divertido Landerman XD Tchau 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 Tchau